Música Celso Zambel, muito obrigado por você ter topado participar aqui do disco voador, participar aqui do podcast Todo mundo que acompanha a gente sabe que eu gosto de saber essas histórias dos discos assim que ficaram, viraram cult né Que acabaram ficando obscuros logo depois do lançamento, mas que hoje, tantos anos depois, são cultuados né E o seu é um deles, obrigado mesmo Obrigado eu por você lembrar de mim, é sempre muito bom cara, muito bom, estou a tuas ordens Celso, quero começar bem do princípiozinho, quero saber o seguinte, eu sempre começo perguntando isso Você se lembra o primeiro disco que você se apaixonou na vida? O primeiro disco que eu me apaixonei na vida foi Little Devil do Nilce Daka Eu lembro que eu estava passando em São Paulo, na Avenida Rangel Pestana e ouvi aquilo de longe e de repente eu senti um negócio assim Falei, que coisa é essa? Aí a minha tia falou, não pode porque é música do diabo, está falando do diabinho, não sei o que É óbvio que depois eu arrumei uma graninha e fui na loja comprar um 78 Foi no finalzinho dos 78 rotações né E aí eu gostava bacana daquela montagem de voz que o Nilce Daka fazia em terças, em quintas Ele foi o primeiro cara que começou a fazer, junto com o Everly Brothers, essa jogada Que depois os Beatles arrasaram e levaram à perfeição Mas foi realmente o Nilce Daka Como esse aqui é um podcast de discos, eu tenho que perguntar Sempre perguntar ao início, como começou a sua relação com os discos Você coleciona ou colecionava? Como é que era isso? Coleciono, isso é um problema Logo depois disso, eu ouvi no quinto ano e tal Beatles, What a Holy Hand Aí eu fui lá com as meninas que estavam dançando Como é que era a palavra? Halle Galle, que chamavam na época Que porra é isso aí? Pô, é uma banda, nem banda era É um tal de Beatles Beatles, pô, fui pra casa, claro, com a minha graninha E ali começou a minha coleção Aí eu What a Holy Hand E com o passar do tempo Eu gastava boa parte da minha grana no Museu do Disco Aí, porque antigamente, no Brasil, você não tinha lançamentos Eram raridades Então você tinha que algumas lojas Que eu me lembre, só tinha o Museu do Disco mesmo que tinha Só que tinha um detalhe Você não podia ouvir o disco Então você ficava manuseando Aquelas rôndolas dele E você escolhia pela capa Ou por alguma informação de músicos que estavam ali dentro E custava o olho da cara Você passava um perrengue danado o mês inteiro Para você comprar dois, três discos Custava muito caro Mas era um prazer que você levava aquilo para casa Era um... O que será que tem aqui dentro? O que será? Que banda é essa? Porque não existia hoje, é muito fácil Então você vai numa banda e você sabe quem é de Purple Você sabe quem é Todd Rundegreen Você faz uma pesquisazinha e você sabe Antes não, cara Você vê uma capa e você fala Pô, o que será que tem dentro disso aqui? Buffalo Springfield Que era uma coisa assim Que é isso? Capitão... Capitão Beyond É outra banda que eu descobri assim É o Todd, mesmo o Todd Rundegreen Com a capa do Something Anything Eu olhei aqui Que é isso? E o West Bruxelang The Mountain Então você ia no Museu do Disco E gastava uma grana Dá pra desespero Do seu bolso E depois mais tarde Da tua companheira Da minha mulher Que fica Pô, você vai gastar tudo Não dá pra aguentar, né, cara Você vai E isso se torna um... Um hábito, né? Gostoso É um hábito gostoso Eu tenho muitos discos Eu tenho por volta de 3 mil Ainda Bolachões Que pouco eu ouço Porque é muito... Na prática É muito complicado Você ouvir o vinil Então você acaba ouvindo A versão em CD Do seu vinil Ou senão você bota Um pendrive no carro Que você tirou Do vinil Ou do troço Mas a minha coleção Tá aí Não vendo o empréstimo Não troco E não faço grito Mas a pergunta Que eu quero saber É o seguinte Você tem o seu disco? O meu disco Por incrível Que pareça Eu tenho um 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 não minto Eu tenho dois Porque depois Quando minha mãe faleceu Ela tinha outro Eu acabei ficando Tem dois E é um disco estranho Porque você coloca Na literatura Ele tem uma mixagem Completamente diferente Dos outros discos Então é um negócio Bastante esquisito Eu sei remixá-lo Pra ouvir como eu quero Mas eu fico pensando O cara comprou o disco E leva pra casa E o cara não tem a menor noção Porque não tem encarte O encarte foi censurado Na época Que a gente dava Tinha uma bula Não era um encarte Era uma bula Então a gente Vou dar uma bula Como você melhor Vai aproveitar Esse troço aqui Então tinha uma série De coisas Entre elas Como você deveria colocar De grave Agudo E tal Foi muito divertido Muito gozado Nós vamos chegar Nesse disco aí Mas eu quero começar Mais lá de trás Um pouco Perguntando o seguinte Você se lembra Qual foi a primeira Primeiríssima vez Que você Entrou num estúdio Pra gravar profissionalmente? Olha Primeiro Lembro A primeira vez Que eu entrei no estúdio Foi numa Eu não lembro Mais E acima Era a técnica Foi a primeira vez Que eu entrei no estúdio Mesmo Que foi aquilo Eu tava numa banda Que era o Eduardo E seus menestréis Eduardo Assadi Grande Saudoso Eduardo Assadi Um gênio Na música Um gênio E ele tinha montado Essa banda E pra fazer baile Ele montou O Capita Que tinha o Atenor Gandra Que é o grande músico Do estúdio Que toca com O Cristian Rafa Até hoje O Serginho Della Mônica Era uma banda Bastante poderosa E a gente foi convidado Eu não sei como Que a gente apareceu lá Eu sei que o equipamento Era dos Mutantes Porque o Arnaldo Tava lá E a gente até Trocamos algumas ideias E a gente tocava muito Era o lado B Então enquanto Todas as bandas Faziam o lado A Pra mostrar A gente fazia muito O lado B E a gente A gente jamais Tocava o arranjo Que era do disco A gente rearranjava tudo E fazia na praia Da gente E aquilo agradou O pessoal da Fonograma Quando Chamaram na Fonograma Pra assinar um contrato E tal Era com a banda E aí nós voltamos Pro Eldorado Pra fazer o primeiro Compacto Sípios Da minha vida Que foi com essa Banda Capita Que eu mesmo Não tenho disco Eu sei de gente Que tem Mas eu não tenho É um compacto Simples Da Mercury Que era um selo Da Philips E eu não tenho isso Sou louco Pra achar E não acho lugar nenhum Eu não tenho Deu um nome No fim das contas Mandava num compacto duplo E aquilo lá Vendia pra cacete E funcionava Que era uma maravilha Eu fiquei Fazendo esse tipo De coisa Eu gravei Mais ou menos Uns Três ou quatro Compactos Desses aí Duplos Com vários nomes Tim Andrews Ou o Zach White Que é meu nome É Celso Ao contrário Detroit Blues Band Average Não sei o que A gente inventava E mandava ver Eu tenho um Só compacto disco Esse que é com Tim Andrews É uma música Do Brad Se não me engano Que a gente Refez e tal Esse foi o primeiro O primeiro contato Assim com o estúdio Entendi Isso foi depois Da banda Mona? Não Aí é que é O Mona Eu sempre mantive Assim Eu sempre tive Uma banda pesada Fazendo essas coisas Comerciais E tal Pra ganhar uma grana E também No Mona Porque na sequência Quando eu comecei A gravar na pornogrã A banda Que eu tava Que era esse Gustav Que era o Armando Ferrante E outros O meu irmão Que era o Pinto Louco Que tocava muito bem E tinha um francês O Henri Que era o guitarrista Era uma bela banda A gente fazia muito Circuito de baile Nós ficamos fazendo isso Um ano e meio E a gente prezava Por tocar Só aquilo que ninguém Queria ouvir Então, por exemplo A única Era uma única banda Que tocava Iron Butterfly Metamorfoses Do começo Ao fim Do lado A e lado B Uma porrada só Como se fosse uma seleção E por aquilo que parecesse Todo mundo gostava Então, a gente tinha Uma legião de fãs Que onde a gente ia Os caras iam atrás A gente ia tocar Entupando E de repente A gente via lá 40, 50 pessoas Que eram o mesmo cara Que estavam no TNT São Paulo No dia anterior Então, a gente começou A ficar famosinho Nesse circuito Por tocar coisas Por Burreise Aí tocava Jimmy Hendrix Pra caramba Banda de bairro Não toca essas coisas E a gente gostava De tocar isso Logo depois disso Quando a gente começou A gravar na Pondogan A banda Por problema de grana Eu tava ganhando Eles não A banda dispersou Nessa dispersada Aí o Albino Infantosi O Pedro Infantosi Que eram os donos Reais donos da banda Que eu saiba Até hoje Aí me chamaram Então, a gente tinha um trabalho Completamente diferente E paralelo Dentro do Mona E a gente teve uma porrada De shows com o Mona Shows bem esquisitos Esquisito como? Como é que era esquisito? Esquisito, cara Esquisito é você Entrar num palco Completamente E chapa Mas muito Mas muito Era cogumelo Era cibero Caso se fosse E a gente fazia um negócio Como é que fala? Bem místico E aí eu errava a mão Invariavelmente No incenso Então, a gente Uma vez no Teatro Gazeta Em São Paulo A gente Colocou muito incenso Em volta do palco Que aquilo lá Ficou um efeito Tipo Fumaça de gelo seco Vamos falar assim Ou de fogo Mas aquilo tinha um cheiro Insuportável, cara Aí eu lembro Eu lembro que o Próspero Olha a minha memória Que a banda era O Albino O Pedro e o Fantóstico Os dois O Moza Melo De guitarra E eu de vocal Eu saí de bateria E só de vocal De front of me E eu lembro do Próspero Levantando Fazendo Pelo amor de Deus Posso tapar esses negócios Aqui Não tá dando pra respirar Eu lembro disso, cara E lembro do Moza No canto do palco Lá tentando Porque o Moza Era o cara mais centrado Que aí todo mundo Tava muito Passando Errou a mão Passou da conta Então teve muito show Desse tipo Que passou da conta Esse é o Que eu me lembro Foi o pior Assim Aí o pessoal gostava E aí chamava Aí logo depois A gente foi no Tuca Sozinha tocar no Tuca O Tuca é grande Pra caramba E a gente fazia O mesmo tipo de show No Tuca Com plateia lotada Aquilo me espantava Bastante Como que os caras Põem gostando Essa mão É umas músicas Muito elaboradas Porque todos eles Eram virtuosos Tanto o Albino É virtuoso O Pedro O Mozart Na época Depois O Celso Também O Fábio Gasparini Então a gente Fazia aquele Então era um negócio Bem maluco mesmo Bem maluco mesmo E eu contava Depois viu o André Gerais Satti Grande guitarista Grande violonista E também foi do Mona Então a gente fez shows Assim Que quem viu Viu Quem não viu Não vai ver mais Eu mesmo Me lembro muito pouco Do que aconteceu Eu sei que o som Era legal Que a plateia gostava Esses detalhes Muito flashes Assim Do Próspero Do Júlio de Porco Pedindo para apagar Os incensos E do Sá E do Zé Rodrigues Vindo lá abraçar a gente Porra Que que é isso Putação E a gente ficou Bastante tempo Com o Mona A gente ficou De 70 No finalzinho De 72 Até 79 A gente tocava o Mona E foi que foi O Albino O grande músico O Pedro O irmão Albino Pedro Infantosa Pedro Eduardo Infelizmente já se foi Faz tempo E esse cara Era o cara O músico E o cara Sabe O cara bacana Ele deixou saudades E esse Próspero Que você falou aí O Próspero Albanese É o Próspero Albanese Que também foi do Mona O Próspero também É do Mona Então Na época Um cara saia do Mona Ah vou sair do Mona Porque o Mona é pesado Vou fazer uma coisa Mais divertida Foi pro Júlio de Porco Aí Alguém congitava De eu sair do Mona Pra ir pro Júlio de Porco O Tico sempre fala Pô Por que você não vem na banda Vou pra banda Mas não tem lugar Já tem o Próspero Que canta pra cacete Pô Tem vocês A parada é diferente Vocês São os caras Que tem mais Uma coisa voltada Mais pro humor E tal Eu não sou um cara Muito bem humorado Então Eu não consigo cantar Mardito Fiapo de Manga Eu acho do cacete Vocês cantando Mas eu cantando Mardito Fiapo de Manga Não acho que vai rolar nada Eu sou um cara Meio mal humorado Eu penso que música São várias coisas O meu lugar na música Não é esse Você é bunda Eu tava muito putista Muito cheio de coisa E fazia pesquisa Ia pra Amazônia Vê lá O que que era O tal do Santo Daime O que que era A borracheira Eu queria saber de tudo Onde é que tá Deus Onde não tá Eu tava bem Nessa parada Ia pra Bahia Vê como é que era Lá Fui na mãe menininha Lá Conhecer como é que funcionava Ia bater cabeça Pra ver como é que é Então eu tava muito Muito enraizado De achar assim O que que eu tô fazendo Aqui nesse lugar Essa era a minha grande pergunta O que que eu faço Nesse mundo Que porra que é isso aqui De onde Aquela velha coisa De onde viemos O que estamos fazendo aqui Pra onde vamos E aquilo Tomou uma Durante muitos anos Na minha vida Tomou assim Um lugar Muito grande Muito grande mesmo Foi Foi E eu não consigo Me desvencilhar disso Eu consigo controlar Eu controlo Mas essa minha curiosidade É Diária É A todo momento Eu não consigo Desvencilhar disso não Entendi E até hoje Você tá envolvido Com esses temas Você gosta de pesquisar Como é que é Ah gosto Gosto É uma coisa que É como uma música Não adianta você Querer largar Você não consegue Você pode falar Ah não quero mais tocar Daqui Três, quatro, cinco, seis meses Você já tá lá Tocando alguma coisa Já tá mudando Uma afinação Não tem como E essas coisas Eu vou me levando O grande problema Diz tudo É que você vai descobrindo Que ninguém sabe porra nenhuma Sobre nada Essa que é a verdade Entendeu? Então você vai ver Se segue Com a cultura iurídica Tal você vai ver Pô mano Não é nada disso Aí tu vira Vai se abedicando Oblé Pô mas também Não é nada disso Aí você vai virar Evangelho Mas também Não é nada disso Na verdade Todo mundo tem Conjecturas E eu acho Que Só que o cara Em vez de falar Eu acho Ele coloca aquilo Como verdade Absoluta E segue Não sei se tá certo Não sei se estou errado Se estão errados Quem sou eu Pra julgar Mas pra mim Nada me alimenta Nada me alimenta Eu faço um apanhado De tudo E pra mim A música É o único Meio Que você tem Pra O único Talvez não Mas é o meio Mais forte De você se comunicar Com Deus E com o que existe Sei lá onde Dessa energia Que nos faz estar aqui Isso é a única coisa Que seja Que a música É o canal Não tem outro lugar É Não tem outro lugar Agora Celso Algum desses shows Que você disse Que foram esquisitos Por acaso Foram gravados Infelizmente Nenhum Infelizmente Tem um que foi Fotografado Pelo Nicolau Do Aelib Que eu não sei Onde foram parar Essas fotos Eu vi uma vez E era um negócio Ele fez um negócio Muito legal Mas muito legal mesmo Porque ele gravou Alguns sons Não era uma música inteira E ele fez uma colagem E eu fui na casa Do Pedro Inclusive E ele exibiu Aquilo em slide E tal E são umas fotos Bem estranhas Muito estranhas Ele conseguiu Fazer umas coisas Ele conseguiu Captar Realmente O que estava acontecendo ali Eu tenho uma foto Em preto e branco Só Desse show E é uma foto Bem demais Eu mesmo olho pra mim E falo Que porra Isso aqui Cara Você não é isso aqui Celso Que caco É bem É bem estranho É realmente bem estranho E ele conseguiu Extrair Eu sou louco Pra arrumar essas fotos Eu já pedi pro Albino O Albino Não sabe onde ele está Não consigo achar o Nicolau Às vezes também Relaxa o meu Às vezes porque eu começo A procurar Não acho Desisto Mas é um registro Que eu gostaria muito de ter Gostaria mesmo Porque são bem legais E aí você contou Toda essa fase Já que você gravou Com nomes em inglês Mas teve um nome aí Que fez sucesso Que é o Paul Jones Pois é Aí é o problema Porque na época Usava um barbão Cabelão Até as costas E eu gravava Com vários nomes Aí eu fiz O primeiro Paul Jones Foi o Carlos Santos Que depois virou Divulgador da Ação Livre Chefe de divulgação Da Ação Livre Falei Olha É o seguinte Cara Surgiu uma oportunidade Na Stacks Records Falei Ah legal Mas é o seguinte Tu tem que fazer Um plágio De um plágio Do A De Shade of Fail Como é que é o negócio Conhece o A De Shade of Fail Falei Conheço Aí ele trouxe Um disco De um cara Que se chamava Rod Linton Que fez um plágio Do A De Shade of Fail É um plagião mesmo Aí falou Você pega isso aqui E faz um plágio Disso aqui Falei Não Mas vamos lá Ser pais E tal Porque você inventa E tal Falei Eu lá E fiz o pôr Do plágio Do plágio Do A De Shade of Fail E gravamos Como Reflections Of Charlie Brown A música chamava Reflections Of Charlie Brown Aí saiu Pela Stax Rack Eu não sabia Eu fui lá e gravei Achei uma merda O arranjo Achei tudo muito ruim Falei Chiquinho Aquele contrato Eu não quero assinar não Vamos fazer o seguinte Você me paga o cachê E você fica com tudo Uma puta de uma cagada Porque meses depois Eu tô no carro Eu começo Ligo o rádio E toca Reflections Of Charlie Brown Aí mudo de estação Reflections Of Charlie Brown A porra da música Foi um sucesso A música foi um sucesso Aí eu Muito malandro Querendo ser malandro Eu lembro Aquele contrato Que você me propôs Então Aí ele falou Cara Aquele contrato Você já bailou Você não quis Agora já era Você fica com o seu cachezinho E agora eu vou engordar grana Quem mandou ser trouxa Com toda razão Na sequência Mas era o Paul Jones O nome era Paul Jones Aí na sequência O Otávio O Pete Dunway Que tava na Philips Que eu já tinha gravado Com ele como produtor Contratado pela Som Livre Pra ser produtor E ele precisava De algum nome Que tivesse fazendo sucesso Ou feito sucesso Há muito pouco tempo Gravando em inglês Pra novelas da Globo Pra fazer ativo internacional Aí ele veio me convidar Eu Imediato falei O que é pra fazer A gente vai gravar Com vários nomes E a gente coloca lá Bacana Entrei Aí comecei a fazer Com um nome Com outro nome Com outro nome E o Paul Jones Sempre se sobressaía O Paul Jones Sempre virava sucesso Sempre era o sucesso No Paul Jones Aí Isso foi até Eu lançar I'm a Prisoner Que foi Acho que o quarto Ou quinto compacto Como o Paul Jones Dentro da Som Livre Aí quando saiu I'm a Prisoner Eu já comecei A sentir o movimento De querer que eu parasse De gravar com outros Nos nomes E que mantivesse Esse Paul Jones Tanto que não apareceu Mais nada Pra eu gravar Com outro nome E surgiu E todas essas músicas Que saíram Com o Pacto Simples Eram temas De novelas internacionais A Selva de Pedra O Espigão Enfim Uma série delas E De repente Ele Surgiu O Doe Shadows Essa música Foi uma música Feita pelo irmão Do Géo Fernandes Desculpa Não me lembro o nome E o Otávio Um grande maestria Que ele é um grande Arranjador Ele fez um arranjo Completamente diferente Na música original Que na realidade Virou a música Ficou mais preta Do que o resto A ideia Sim Ficou original Mas ele mudou Tanto a música E eu mudei A parte do vocal Fala Faz o que improvise Em cima Aí eu improvisei Eu dou o Shadows Fiz um negócio Que tem que ter um fôlego Que não acaba nunca mais Porque era uma tomada só E aquilo Funcionou muito bem Funcionou tão bem Que eu fui convidado A uma reunião Nação livre Que era o seguinte Olha, agora acabou Moleza Não vai gravar mais Com outro nome E nós agora Você vai cortar o cabelo Cortar a barba Você tem uma reunião Do Rio de Janeiro Para fazer o Globo de Ouro Não quero não Não, não, não Não vou não Não, você tem Por obrigação contratual Da lei aqui Nós temos o direito Sobre sua imagem Divulgação Resultado Na quinta-feira Subsequente Dessa segunda Eu estava no Rio de Janeiro Com a Aretuza Secretária de João Araújo Para fazer uma série De fotos De cabelinho cortado Com um terno De veludo Cotelê Naquele calor Do Rio de Janeiro Com um cravo Na lapela Que virou uma carregistada E um overlock Pendurando o pescoço Esse era o uniforme Do Paul Jones Eram ternos bonitos E esse overlock E o cravo Do qual eu sempre Dava para alguma mesa Na plateia De show Essas coisas E a porra do O Don Chates Virou sucesso Um sucesso muito grande Do qual eu também Não esperava Foi tanto sucesso Que foi escolhido Para lançar O Guilherme Arantes Uma honra O cara fazer parte Do lado B De um compacto duplo Porra O Guilherme Arantes De lado B Mas que é isso O cara é gênio Porra E o disco Aí virou sucesso Compacto Simples Que vendeu Quase 600 mil cópias Vendeu esse quatro Que era um compacto simples Que tinha Essa do Cheves Tinha o Meu Mundo De Nada Mais Tinha o Cid Moreira Declamando Desiderata E tinha mais Um arranjo de orquestra Que o Otavinho Pôs também Fez uma música Pelo menos qual E esse troço Também vendeu Um milhão De compactos E ainda saiu No disco A sua máquina A máquina do som Número 7 Que foi a maior Vendagem da som livre De todos os tempos Que tem uma moto Na capa E virou uma sucessão E eu não consegui Mais me liberar Do Dol Shadows Eu não consegui Fazer mais nada Na vida Tudo era Dol Shadows Vamos gravar de novo Não, o Dol Shadows Está funcionando Vamos fazer outros vídeos Não, o Dol Shadows Vai estar vendendo Então aquilo Me tomou Dois anos e meio E eu fui obrigado A fazer televisão Aí tinha que fazer O Globo de Ouro Que era o único lugar No mundo Que eu saiba Que o cantor canta E a orquestra dubla Era uma coisa Que eu ficava Não é possível Eu fiquei todo orgulhoso Pô, vou cantar com orquestra Que legal, né Aí eu estou vendo Pô, o cara solta O meu playback E os músicos fingindo Que estão tocando Violino, cacete Os caras estão dublando E eu tenho que cantar E o pior É aquelas coisas Que uma escadaria Que você via descendo Naquela escadaria Do topo Você vai descendo Até chegar Tá, bacana Você cantar uma vez O Dol Shadows Legal Você cantar duas Já é meio complicado Você cantar três Quatro, cinco Seis, sete Oito vezes Aquela música Num tom lá em cima Sem respirar Cara E subindo aquela escada Toda hora Corta, volta Vai, sobe a escada Porra, cara No final eu queria morrer Eu não aguentava mais Foi o maior exercício Que eu já fiz na minha vida E aí funcionava E eu fiquei fazendo isso No Globo de Ouro Um ano Um ano e meio O que depois eu descobri Que era legal Porque a São Livre Pagava passagem Para acompanhante Desde que não fosse Sua esposa Aí Eu era casado Aí o que eu fazia Ela virou minha secretária Mentira, ela era a secretária O problema diz Que teve um alto funcionário Da Globo Que se apaixonou por ela E eu tive que contar Cinco minutos Antes de entrar Em cena Que era a minha mulher Não era a minha secretária Tirei queda Na semana seguinte Não tinha uma passagem Para ela De jeito nenhum Caramba Cara Eu te divertia Para cacete Porra Hotel cinco estrelas Frigo bar Free frigo bar Carro Para te levar Quando se quisesse Porra Minha secretária pode Esposa não Secretária sim Esposa não As coisas daquele tempo Era muito engraçada Muito engraçada Essa música Chegou a ser tema Do jornal hoje É verdade Essa música Foi tema do jornal hoje Durante seis meses Seis longos meses Cara Eu nunca entendi Por que mudou O Shadows Que é uma E o pior O mais engraçado Foi nos programas E o Chacrinha O Bolinha Porra Tu tem que sorrir Você tem que sorrir Você tem que ser mais simpático Mas vocês estão entendendo A letra Do Shadows Mesmo Makes me cry I wanna die Porra Como que você quer Que eu rio Eu não consigo Interpretar a música E dar risada Ao mesmo tempo Não interessa Tu tem que rir Porque você é muito Cara fechado A música é triste Pra cacete A música é fossa Pra caramba Mas ninguém entende nada Vai lá e rir Pra cacete Porra É muito engraçado E eu nunca entendi Por que foi tema Do Jornal Hoje Porque é uma música É uma música É bem triste É muito É muito Down O cara quer morrer Porque ele está procurando Pelo amor Que ele perdeu Ou não encontrou É uma tristeza só E você tem que rir E abrindo e fechando O Jornal Hoje Pra mim era legal Pra caramba Que estava divulgando A música Mas que era esquisito Pra cacete Era E Celso O que aconteceu Na tua vida Artística Entre o Those Shadows E você Efetivamente Gravar O teu disco Teu disco De 79 Aí Depois do Those Shadows Eu gravei Tinha mais contratos Eu gravei Mais duas Mais dois Compactos Pra Som livre Que entraram em novela Que foi Try to Feel Good E o My Love São dois compactos Um foi em 77 E o outro em 78 Aí eu tinha que gravar Mais um Companhia Eu não estava mais Afim de fazer inglês Eu já estava Ficando velho Não toma nessa parada Eu quero fazer Eu quero fazer a virada E como a gente estava Com o Mona Uma banda Estava muito legal Eu quis ir para o estúdio Fazer um disco Pesadão E tal Aí eu convenci O Paladino Que era o diretor Na época O Contavinho Tinha saído E o diretor artista Virou o Antônio Paladino E eu convenci O Paladino Que eu fizesse um LP E depois eu voltava A fazer o Paul Jones Falei Vamos fazer o Paul Joninho Aí Vamos fazer o Paul Joninho Falei Eu faço o Paul Joninho Quanto você quiser Mas eu quero fazer um LP Do jeito que eu quero E a Som livre bancando Ah, tudo bom Então você vai para o Level No Rio de Janeiro Falei Não, não quero gravar no Level Porque lá vou encontrar O pessoal do Roupa Nova Eles vão querer tocar eles E eu sei como é que funciona O Canazio também Vai querer me entrar Mas eu quero fazer Um negócio diferente Onde você quer gravar Eu quero gravar no Vapor Do Zé Pedro Scatena Que na época Era uma coisa revolucionária Ele fez o melhor estúdio Do Brasil Que foi boicotado Por todas as empresas Fonográficas Porque elas queriam Ter o seu próprio estúdio E queriam fazer O seu próprio preço O estúdio do Scatena Foi onde os Mutantes gravaram Exatamente Só que ele deu um upgrade Porque na verdade Ali virou Abertura Abertura era uma empresa De publicidade Que gravava jingles O Zé Malgeri Neto Gênio Do jingle Tem várias pessoas O Guaraná E todos lá Faziam jingles Eu também fazia Bastante jingle lá Mas ele fez um estúdio Que era uma coisa Que era uma nave espacial Então você entrava A técnica Que era uma coisa maravilhosa Que você olhava pra cima A iluminação E você fala Pô, tem um céu aqui Estrela pra todo lado Era um negócio bem legal Com equipamento JBL De ponta A Marshall Time Modulator Que ninguém tinha Ele tinha Uma mesa MCA De 16 canais Com uma Alan Heath De 48 Era um negócio Paulada Era paulada E a gente foi lá Pra gravar esse disco Que a Som Livre bancou Mas eu não sei Que merda que aconteceu Que a gente gravou Gravou, gravou E apagou Apagaram uma fita Porque tinha um sócio Que estava Um desgostoso Um tal de Carlos Luz Santos Eu não sei Que pô, aconteceu Que apagaram Na sequência A Som Livre começou a me cobrar Cadê o disco? Cadê o disco? Cadê o disco? E a gente não tinha O disco pra entregar E o pessoal do Mona Demandou O Alpino foi pra um lado O Pedro foi pro outro E o André falou Bom, vamos fazer Nós dois esse disco Aí vamos embora Aí foi eu e o André Com músicas Que a gente não tinha Que as músicas Que a gente foi gravar Originalmente Eram pra executar Com banda Precisava ser gente Virtuosa Porque senão Não dava pra fazer E a gente foi pro estúdio E fizemos esse disco lá Com a grande ajuda Do Zé Pedro O Zé Pedro Foi um mecenas Ele falou Cara, acho que isso aí Do cacete Acho que isso aí Não vai vender porra nenhuma Mas acho que isso aqui Um marco na história Do disco Menos, né? Ele falou Não, é Vocês estão fazendo Um negócio revolucionário aqui Que eu sei Que vocês estão fazendo Talvez não seja O registro Não vai ficar exatamente O que vocês estão fazendo Mas vocês estão fazendo Um negócio bem diferente E a gente gravou Esse disco E na sequência A banda voltou E nós fizemos O Borgoni Que era o disco original Que precisa da banda toda O engraçado É que o Espírito da Noite Com o André Gerais Sat Ação Livre Comprou e lançou Mesmo Borgotando depois Mas o Borgoni não E o Borgoni Musicalmente falando É infinitamente superior Tem músicos Tem os melhores músicos Do rock paulista Na época O Borgoni Então É um disco Que foi creditado A banda Mona É isso Não O disco Borgoni Ele não Não existe Na verdade Existe o tape Existe o tape Mas seria então Da banda Mona Não Seria Mona Celso Zambel Mona Era isso que ia ser Ia ser Celso Zambel Mona Aí era uma discussão Que a gente não sabia Como fazer Eu queria ser só Mona Mas a Ação Livre Não queria que fosse Mona Eu por mim Ligava pouco Porque se fosse Celso Zambel Eu queria fazer o disco Fazer o show Que o show do Borgoni Me interessava Porque era um personagem Que depois A Hilda Hirst Escreveu uma peça Baseado nesse personagem E chamou Portão Dourado E era dela Do Jandir Gomes E a gente chegou a ensaiar Essa peça Era uma coisa Bem esquisita Bem esquisita Se eu fiz coisa esquisita Esse negócio Era bem esquisito Mas bem esquisito E era bom Porque eu podia aproveitar Porque era um personagem O Borgoni era personagem Então era muito mais fácil Eu assumir o personagem Porque não era eu Era o personagem Então tá ótimo Posso fazer o que eu quiser Porque eu tô limpo Quem tá sujo É o personagem E era uma coisa Bem esquisita Bem esquisita Dá um exemplo aí Da esquisitice Então igual você falou do show Dá um exemplo aí Dessa esquisitice O Borgoni é um cara Que é uma entidade Que não se sabe Se é do bem Ou se é do mal E que ele quer levar você Pra dar uma volta Num lugar que só ele conhece E se você gostar Você não precisa mais sair de lá Aí você pode visitar De vez em quando Desde que você chama Borgoni Então a partir disso Cara Tem um portal Que você atravessava Eu não me lembro direito Como é que era a peça Eu sei que tinha um portal A Rilda Pô Sabe como é que é A escritora dela Faz coisa bem Sempre escreveu Sobre espiritualidade E ela colocou Alguns ingredientes Que tornaram a coisa Bem mais esquisita Então Eu não sei Te especificar O que que era esquisito É só Se você ouviu o disco Eu vou fazer o seguinte Eu me comprometo Eu vou te mandar Uma cópia disso Você me manda Te manda uma cópia Desse disco Aí você me diz Se é esquisito ou não Vou adorar Para mim Para quem gosta De virar disco Ao contrário Vai se divertir Porque tem muita coisa Ao contrário Muita coisa Ele foi preparado Inclusive Para Ele não foi preparado Para CD Ele é vinil Então ele é preparado Para o cara Para o que o cara Falou aqui E vira ao contrário Essa que era A grande jogada Da época E é cheio De poesinhas É um disco Se você ouvir linearmente Você vai falar É um disco de rock Você pode achar uma merda Ou não Mas se você olhar detalhadamente Você vai ver Que tem poesinhas ali Tem uma guitarra Que ninguém sabe De onde surgiu Eu toquei essa guitarra Mas eu mesmo não sei Que som que é aquele Eu tentei já fazer aquele som Milhares de vezes E eu não consigo Era uma coisa Do estúdio mesmo Era uma coisa lá Do Zé Pedro Que tinha um negócio lá E ele entra E o Zé O Zé foi o cara Que comprou a ideia Participou E ele proporcionou Tornar a realidade Aquilo que a gente Estava imaginando Então ele mesmo Eu falo Não, o som Eu sei que não é esse aqui É esse aqui E ele foi o grande Produtor desse disco Na verdade Foi acreditado a mim E a ele Mas na verdade A produção é dele As ideias são minhas Da banda Mas ele é o cara Que falou Não, segura Que eu faço Mas o gozado Que esse disco Eu considero ele Um disco Meio maldito Porque O Espírito da Noite Que eu considero Muito mais Bem fraco Acho que o disco Aceitável Mas se você ouvir É perto do Burgundy Nada Burgundy é legal Pra cacete Eu acho legal Eu não consigo ouvir Cinco vezes seguida Porque Cansa Mas Musicalmente É infinitamente superior Um lançou Outro não Eu viro e mexo Eu falo Vou lançar isso aí Uma tiragem Mil Mil LPs Vinyl Só vinil Pra encher o saco De todo mundo E lançar Mil Vinyl Pra ninguém E lançar aqui Jogar no Discogs nos Estados Unidos Fazer uma coisa assim Pra continuar ele Sendo Tipo O que que é isso? Fazer uma capa mesmo O que que é isso? E ele lá dentro Continuar sendo O que que é isso? Porque Eu particularmente Gosto dessa coisa E por que que Nunca fez? Por que então? Porque eu não sei Por isso que eu acho Que ele é um disco Bem estranho Porque cara Quando eu vou fazer Sempre acontece Alguma coisa Fica pra depois É muito engraçado Parece brincadeira Mas na realidade É assim não Agora que o meu neto Que já tá com 19 anos E é músico Tá gostando da coisa Então eu vou jogar Na mão dele Essa bomba Pra ver o que que ele O que que ele faz Com isso Porque é uma coisa Pô Tem músicos espetaculares Tem o Fábio Gasparini Tem o Albini Fantosi Pedro Eduardo Fantosi André Geraissade Paulo Soveral Pô Luiz Lopes Pô Uma cacetada De músicos Maravilhosos Que que Pô São São exímios Músicos E que colocaram A alma Naquele negócio Ninguém entrou lá Falando Ah quanto que eu vou ganhar Ninguém Foi um tipo da coisa Eu quero tocar aí Dá pra colocar uma linha De baixo a mais Dá pra colocar mais uma guitarra Eu quero fazer um vocalzinho Me ajuda aí Eu quero entrar nessa parada Então foi uma coisa que É Uma coisa bem legal Que todo mundo gostou de fazer Todo mundo gostou muito de fazer E ninguém entende Por que não saiu até hoje É Todo mundo fala Pô E aquele disco E aquele lá Você não vai lançar Eu falo Vou Mas não consigo Eu não sei Não é nem questão Eu vi até O custos Pra fazer O banco O custo Pra lançar aquilo Na verdade Eu gostaria muito De Sabe Saiu Foi Entendeu É uma coisa Que eu gostaria De ir pra fora Queria tirar isso De cima de mim Porque ficou Porque ficou Tem muita gente Que já foi Então eu Eu sinto Às vezes Necessidade De botar esse troço Pra fora Pra partir Pra uma outra Isso eu sinto Eu fiz um CD Em 2015 Mas eu resolvi Não fazer Profissionalmente Eu lancei Só Algumas 5 mil Cópias Só também E distribuí Assim Bem malucamente Assim E No fim das coisas Eu fiquei com um só Também Mas eu Eu tô devendo Eu sinto Que tem que lançar Aquele pra ficar livre Pra poder fazer Outras coisas Mais legais É Bom Então vamos entrar agora Mergulhar agora De vez No teu disco Espírito da noite De 79 Lançado pela Som Livre E aí eu queria Eu queria Saber o seguinte Você se lembra De algum artista De alguma banda Que você tava Ouvindo na época Que tenha te influenciado Nessa sonoridade Olha Eu sempre fui Influenciado Eu não digo Mas Tem alguns músicos Que eu acompanho Porque eles fazem parte Da minha evolução espiritual Vamos dizer assim Vai Então A grosso modo Porcamente Modo O Todd Rundgren É um cara Que eu admiro muito Que é um cara Que jamais Se vendeu Jamais Se vendeu Ele tem aquele Grande sucesso Do something Anything E tem o I saw the light E ele Ele é o cara Que ele já Ele ganhou um disco De ouro Pra ganhar o seu contrato Ele jogou o disco De ouro fora Porque ele falou Não é isso Que eu quero Esse ano Ele foi Esse ano Ano passado Esse ano Ele foi Pro Rock and Roll All of Fame Ele falou Porra Vocês me ignoraram Até hoje Ele mandou um vídeo Pro Rock and Roll All of Fame Vocês me ignoraram Até hoje Vocês acham Que eu vou até aí Fazer uma palhaçada Dessa Vão a merda E fez um show Ele sozinho Em um teatro Lotado Que o pessoal Que sempre o acompanha Então eu sempre ouvi Todd Rundgren Que é um cara Que Sabe das coisas Esse cara É o cara Que eu mais curto Beatles Também tem Beatles Todd Rundgren O Cibisa É outra banda Que eu gosto Bastante O Cibisa Não O Cibisa Comercial Após 76 Que eles resolveram Ganhar dinheiro Vão fazer um disco African disco dance Antes disso The Dawn Heads Survival Esses discos Então de uma certa forma O Cibisa Me levou a me interessar Pela música africana Me levou a me interessar Pelo candomblé Que o Todd Rundgren Me levou a me interessar Pelo lado espiritual Pelo lado Do Do Castaneda E que me levou Pelo lado do Dime E essas coisas todas Na época Estavam Muito em efervescência Na minha vida Eu passei Um ano Na Bahia Depois passei Mais um ano Na Bahia Só para pesquisar Esse tipo de som Então tem alguns sons Ali No Espírito da Noite Que Eles são muito pouco audíveis Mas eles estão lá Com propósito Porque é um chamativo É um abre portas É um Um abre portal Então São coisas que eu aprendi E eu coloquei Nesse disco Então elas estão Distribuídas Em todas as faixas Então a pessoa ouve Normalmente Tudo bem Se você tomar um Santo Dime Eu falo Boa viagem Não é Dime É Ayahuasca Se você tomar Boa viagem Vai se divertir Não tem problema Pode ir Que você volta Eu garanto a volta Porque no final Eu coloquei Algum Algumas coisas Que garante A volta Do provável Viajante Então no final O cara vai Porque tem disco Que você mergulha E você não sai mais Não sai mais Eu sei de alguns Que não sai mais Então no final Eu coloquei um troço Para o cara Voltar E conseguir Se restabelecer Então todo ele E o André Para um cara Espetacular Meu irmão Que a gente não se vê Há muito tempo Mas é meu irmão De alma E ele O cara que Topou a parada mesmo O encarou Que era uma coisa Difícil Uma coisa pesada E agradável Mas de responsabilidade Espiritual muito grande E ele aguentou o tranco Por parceirão E segurou a onda toda E o Zé Pedro Que eu nunca posso Deixar de citar Que ele também Segurou a onda E ele disse Você tem certeza Que você vai fazer isso? Então o estúdio Era vela para todo lado Incenso para todo lado E dentro do estúdio Você sabe como é que é Não é muito legal E o Zé estava lá E ajudava E fazia E vamos Que eu quero ver Essa porra funcionar E realmente Foi bem legal Foi bem legal Você e o André Você e o André Foram os únicos músicos Do disco Só nós dois Só nós dois Então Ele cuidou Da parte de De guitarra Teclado Eu fazia algum teclado também Eu cuidei ainda mais Da parte de percussão Algumas coisas de violão Mas ele é o grande cara Que segurou a onda mesmo E eu sou o cara Nessas coisas Você precisa ser muito chato Pô, nessa nota Qual a nota? Eu não sei Tenta aqui, tenta aqui Meu Ele estava louco E na época Eu estava rodando O primeiro Jazz Festival De São Paulo E ele estava tocando Com o Larry Coriel Com os caras de jazz Então ele vinha Com uma pegada Ele fala Porra E agora? O que eu faço? Eu falo Calma Calma Respira Vamos passar E a gente passava Madrugadas E madrugadas E madrugadas E foi bem Foi divertido No final Foi divertido Celso Eu fiz uma pesquisa aqui E achei um jornal Da época E aí eu quero falar Dizer aqui uma frase Que está nessa matéria Do jornal E pedir para você comentar Abre aspas A música feita pela dupla Se assemelha ao trabalho Do som nosso de cada dia Ao terço E aos mutantes Eu acho Como ouvinte Fecha aspas E aí estou dando a minha opinião Eu acho Como ouvinte Que essa influência Fica muito visível Naquela faixa Eu acho Que se pronuncia A-B-M-A-S A-B-M-A-S Que na verdade Na verdade É samba Se você virar É o contrário É samba Porque aquilo ali Na verdade Ele é um Aquilo Isso é coisa Que o André Falou Vamos fazer o samba Mas fazê-lo Na levada Ao contrário Caraca O que você quer fazer Então Se você Se você Se você virar Ao contrário Ele vira Com batida de samba Ele é um samba Invertido Difícil De tocar Difícil De tocar O que ele parece Na sonoridade Porque ele é bem improvisado Ele não tem Quase vocal Não tem vocal Não me lembro Ele é mais na parte Do improviso Então ele é mais Mais instrumental Mas na realidade Aquilo lá Aquilo é uma encrenca Danada Porque quando você Vira o tema Você inverte O andamento Você inverte Os acordes Que isso Ele é mestre Você abre Um outro Um outro negócio Uma outra passagem Entendeu? E por isso Que a gente Foi jogando Eu acho Parecido Acho que lembra Porque tem muito Instrumental Na verdade Você ouvia rock progressivo? Gostava dessas coisas? Sim Claro Eu gostava muito De Eu nunca gostei muito Assim Apaixonadamente Por Yes Acho legal Algumas Close De Yes É maravilhoso Gosto de Gentle Giant De Gentle Giant Das minhas Vantas prediletas Gosto de Gentle Giant Gosto de Quem mais? Deixa eu ver Assim Progressivo Gostava alguma coisa De Emerson Lankin Palmer Mas nunca fui Um cara Muito Fissurado E Eu gosto mais De coisas Por exemplo Eu ouvi um disco Doce Pisa No começo Eu acho muito mais Interessante Muito mais Rico Só que Que esses caras O cara vai te ensinar A brincar De jogar Cocoroco Você já conhece Esse disco Eu recomendo Eu recomendo Fortemente Por exemplo Cocoroco É uma brincadeira Que os africanos Fazem Para envolver O cara Numa roda De gole Não sai mais Aquilo nada mais É do que Uma pizzaria Descarada E eles descaram E rir da cara Do ouvinte Que se mete A entrar Na jogada deles Então Isso eu acho Muito mais interessante Do que você Pegar E ouvir Um Emerson Lankin Palmer Mas ouvi tudo Claro que sim Na minha coleção Tem Lógico Não pode faltar Vou falar De algumas músicas Aqui agora E você comenta Por favor A história delas Ou alguma Alguma situação Assim que envolva Elas Por favor Tá A primeira É a faixa título Espírito da noite É Então O Espírito da noite É assim Como nomear Como você vai dar Um nome A alguém que você Não sabe De que se trata Você sente Uma energia Mas você Não sabe Realmente Do que se trata Então O sujeito Eu Vai buscar Em tudo Lugar possível A resposta Para aquilo E você Você Aprende Como você Tapear O coitado Do camarada Que vai lá Em busca De resposta Entendeu Então Eu vou jogar Carta Para você Vou te enganar Eu vou fazer Um trabalhinho Para você Vou te enganar E ninguém Te responde Nada Então Aquilo Na verdade Eu tive Para convencer O André Eu tive Que fazer Sentir Aquilo Se ele Não sentisse O camarada Até a minha porta Se ele não sentisse Aquilo Ele não ia Jamais Conseguir tocar Como é que eu Vou tocar Um cara Que é Vou tocar Eu e ele E ele não Saber do que Eu estou falando Ele não sabe Que acordes São aqueles Por que Estão ali Então Nesse ponto Sensacional Ele abriu De toda a crença dele Vamos ver Que porra é essa E ele soube Isso é Você vai no lugar Ah, isso é uma energia Ah, isso é uma entidade Coisa e tal Isso é sua imaginação Cada um Acho Que tem que achar Na realidade É uma energia É uma energia Que a gente Traduz Com Licença poética Liberdade De se falar De um modo Que não seja Muito naive Muito bobinho Você colocar aquilo Para você Cair no ridículo É muito fácil Quando você está Fazendo um tipo Dessa coisa Você pode cair No ridículo A todo instante Ali eu fico Eu sinto Que a gente Fica na beira Do precipício Eu vou cair no ridículo Salvou do ridículo Eu vou cair no ridículo Salvou do ridículo Então ali É uma luta Constante Para você Não ser Ridicularizado Pelo que você Está fazendo É a parte mais difícil De todas Mais difícil Porque fica Tem hora Você fala Que besteira Que vergonha Estou ouvindo Eu falei isso Que vergonha Então Foi a pior parte De todas Você falar Num troço Desse Para quem Está interessado Em ouvir É muito complicado Então a minha experiência Foi com o André Que topou Porra Isso aí Vamos lá Escreve Então escrevemos A duas mãos Aquela letra Porque ele também Sentiu a parada Porque senão Seria impossível E o André É um cara cético O pior é lidar Com um cara Que não acredita Em absolutamente nada Entendeu Porque o cara Fala Porra Tem um negócio Aqui estranho Foi bem engraçado Foi bem Foi bem Engraçado Numas E a história Do Divino Espírito Santo O Divino Espírito Santo Cara É É um ponto De união Em todas As As vertentes De religiões O Espírito Santo É como queira chamar Ele na verdade Ele é Ele traz Para você O O O sentimento Ele é Aquele que invade A sua mente A sua alma O seu corpo Para trazer E levar mensagens Para onde você Quer que seja Você vai pedir Para Deus Ah meu Deus Me tira essa dor Na perna Não sei o que Você está pedindo Mas quem é o É o Espírito Santo Ou o Exu Como que é Os canolecistas Então cada um Tem a sua vertente E ali eu resolvi Fazer uma coisa Mais universal Que é mais entendível Realmente aquilo lá É um pedido É um pedido mesmo É um pedido Não tem outra coisa É uma É uma oração Na verdade É uma oração A faixa mágica Dos anos 60 É a que você falou Que tem lá O truquezinho Lá para o pessoal Voltar da viagem É para voltar Ela está Ela está bem lenta Essa música Era muito mais rápida Nós fizemos Num tempo Bem lento Eu canto Bem devagar Fica até Meio monocórnio Monótono E tem algumas coisinhas Ou é um 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 Sino Ou é um pedaço De 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 faixa Que corre ao contrário Rapidinha E você É quase que perceptível Tem várias jogadinhas Para voltar E a mágica dos anos 60 Foi quando o pessoal Do rock Descobriu Essa vertente Beatles São os caras Que abriram a porta Eles abriram a porta E agora O que nós vamos fazer Com isso aqui Eles abriram o negócio Que ninguém sabe Para onde vai Você já assistiu O Paul McCartney 3, 2, 1 Pois é ali Entendeu Fica claro ali Que eles abriram a porta Do negócio E ele evita de falar Porque é muito bobo Você não tem como dizer isso Você fazer um disco Que chama Magical Mystery Tour De um onibinho Para lá e para cá Se não fosse beat Seria ridículo Entende Então É É muito É muito perigoso E nesse A mágica dos anos 60 Para quem A tendência de tour Na jogada E para quem entrou A gente deu um jeito De volta, volta, volta Não vai ficar nessa não Que não é legal Essa que é a jogada E a mágica dos anos 60 mesmo Que é ali que Abriu essa porta da mágica E como é que é a história Da capa desse disco Parece que teve uma ideia De uma capa Que não foi muito para frente Não é isso? A capa original É eu e o André Pelados Pelados Numa bolha de plástico E com maquiagem A São Livre Achou aquilo Muito viado demais Falando para a gente Eu achei ridículo E aí a gente Ia para o São Livre No pé Vai, cadê o disco? Cadê o disco? Cadê o disco? E aí a gente não sabia O que fazer A minha ideia Era que o disco Fosse meu e do André Não fosse só Celso Zambel Espírito da noite Celso Zambel André Gerais Sato André Gerais Sato Celso Zambel Espírito da noite Essa era a minha ideia E a capa lá A São Livre não topou a capa Porque achou que era Uma coisa muito gay Não topou a capa Porque não eram os dois Era só eu Então ia ter que contratar o André Ou eu ia ter que fazer um contrato Não sei o que Não sei o que lá Então A gente resolveu Não fazer mais Então A São Livre por obrigação E aí Escolheram aquela capa Porque falou Pô, isso aqui não é você Eu falei Bom, lógico que sou eu Não, não é você Sou eu Ah, você tá achando que não sou eu Então é essa a capa que tem que ser Porque não parece que sou eu De jeito nenhum Entendeu Então Ficou Ficou dentro E bem espírito do disco E eu coloquei uma foto lá atrás Lá contra a capa do André Porque eu achei Alta sacanagem Não Não Reverenciar A presença dele Naquele disco Que foi fundamental E Insubstituível Vocês chegaram a fazer shows Com esse repertório? Então Nós chegamos a ensaiar o show Como é que era o show? O show Era nós entrando Com uma máquina Que nós iríamos alugar Era uma skillet De quatro canais Porque naquele tempo Não tinha sampler Não tem nada Então era um tape De uma polegada E você vinha puxando A gente ia entrar Com uma corda Cada um com uma corda Puxando essa tal máquina Até o centro do palco Plugando E a gente tocando Em cima de bases Previamente Programadas Primeiro E uma iluminação Especial E uma Opa Se não Ficar dois caras No palco Tocando aquilo Não é um disco Para você Ser virtuoso E ficar tocando Três horas Em cima Em cima Num tema Então a gente Precisava de iluminação A gente Precisava de dinheiro De dinheiro Na época Eu tinha comprado Uma casa E eu precisava Pagar essa casa O André Também estava Com problemas Aí o André Falou assim Vamos abortar Esse troço Vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma dupla De setanejo Não tinha Seis chitãozinhos Chororó Ainda Com sucesso Olha a ideia do André A gente faz uma dupla De setanejo Mas a gente fica Com um negócio De tonique Tinoco Progressivo Como é que é Tonique Tinoco Progressivo Como é que vai ser isso É baratinho A gente só precisa De um PA Simples Porque não vai precisar Muito volume A gente faz Umas músicas Você fica fazendo A base Eu improviso Em cima do violão E a gente canta Em dupla Algumas coisas Você me passa Qual é o vocal E eu tento fazer Da melhor forma possível Não é tão difícil Eu vou fazer A terça Ou a quinta E a gente vai fazer Eu achei aquilo bem A ideia não me agradou Hoje eu me arrependo Porque a ideia Era genial A ideia era simplesmente Genial O André Tocando em cima De temas Sertanejos Com pegar na country Com o virtuosismo Que ele tem de violão E a gente cantando Ia ser um negócio Realmente diferente Bem diferente Bem diferente mesmo E eu me arrependo De não ter topado Ah não André Fazer isso aí não E aí a gente Abortou Nós resolvemos Abortar o lançamento Do disco Porque a Som Livre Também Deu uma 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 arroba Adiana jogada Que eles queriam Que eles queriam Que eu fizesse mais Paul Jones Ah vamos voltar Fazer Paul Joni Vou fazer Paul Joni E eu tava de saco cheio De Paul Joni Falando Não vou fazer porra nenhuma Ou vocês fazem Divulguem esse disco legal Ou a gente para E eles pararam Mesmo porque A partir de 1980 Ficou mais fácil Importar Fonograma Então era mais barato Aí invertiu a jogada Então em vez de ser Mais barato Gravar comigo Do que trazer o fonograma Ficou mais barato Trazir já o fonograma Pronto Do cara famoso E lançar aqui Que não ia gastar nada Então Foi uma época Realmente que tinha que acabar Ali não tinha mais Para onde ir E eu na época Eu tava meio que Saco cheio Falei Eu não vou procurar nada Bastante gente veio me procurar Pô vamos pra tal lugar Vamos pra tal gravadora Vamos pra fermata Do Berendem Vamos não sei O Berendem Topa Não sei o que Eu realmente Eu tava Afim de fazer família Na época Então Eu resolvi Investir na minha família Minha filha tinha Minha primeira filha Tinha nascido Eu falei Bom vou virar dono de casa Vou trabalhar Vou trabalhar E virei gerente técnico Que foi um período também divertido E a música É sempre andando junto Mas na realidade Profissionalmente Parou ali Entendi Parou ali E aí A gente tá começando A encerrar nosso papo aqui Celso Mas eu quero Te perguntar Fazer uma pergunta Que eu sempre faço Pra todos os convidados Em 1979 Nós estamos em 2022 Portanto 43 anos Depois Por que que você acha Que esse disco Virou cult Por que que você acha Que ele veio a ser redescoberto Parece Pelas minhas pesquisas aqui Que na época Não vendeu tanto assim E hoje Você encontra esse disco Por um valor bem alto Quando ele aparece Tanto aqui no Brasil Como no Japão Como na Europa Por que que você acha Que virou cult Eu acho que na época Teve uma saturação Desse tipo de música Eu acho que a década de 70 Tinha realmente chegado ao fim Eu até fico feliz De ter conseguido gravar Um disco Comercial Profissional Saiu pra uma grande gravadora Pra encerrar um ciclo Dos anos 70 E eu acho que depois Dessa fase Trouxe nos anos 80 Com o rock nacional Que gera uma coisa Mais digerível Uma coisa mais Oba-oba Pra se cantar em casa Que eu acho bacana Não tenho nada contra Pelo contrário E eu acho que na época Ele perdeu o interesse Que o pessoal Não estava mais afim De coisa complicada Ou espiritualizada Ou que despertasse curiosidade Eu acho que A partir do momento Que o rock nacional Virou quase nada Ou nada E o sertanejo Universitário Ou não E o funk carioca Enfim Todas essas vertentes De axé O pessoal do rock Começou a garimpar E eu acho que O primeiro que descobriu Começou a ouvir Publicou O outro publicou Eu acho que foi muito mais Do boca a boca Escreve, escreve Do que qualquer outra coisa E simplesmente a curiosidade Tem um cara Que eu achei muito engraçado Que eu li Não sei aonde Na internet Que ele comprou o disco E foi ouvir E aí resolveu Parar no meio Chamar os amigos Pra ouvir E falando Que porra é essa E tal Eu achei um comentário Bem legal Bem diferente Que aí o pessoal Todo queria comprar E não acha Inclusive quase Que eu relancei esse disco Quase Quase me deu vontade De ir lá no Solívio Pra relançar Mas é legal Que ele fique E aí resolver É legal que ele fique Assim É que ele seja um disco Obscuro Acho que ele é mais legal Obscuro Do que Se ele virasse Se ele virasse Sucesso Não seria legal Na verdade Não seria legal É isso que eu vou Te perguntar mesmo Quais são os seus planos Eu ia perguntar Se você tinha vontade De relançar esse disco Em algum momento E você já me disse Que tem vontade De relançar o Borgoni Queria saber Se você tem Algum plano Assim ligado à música Se você Tá envolvido Com isso De alguma forma Hoje Em 2022 Ah Sempre envolvido O meu projeto Agora Principal É dar uma Na verdade Eu quero lançar Esse CD Que eu fiz em 2015 Que eu achei Que era ruim Eu achei Ah, fraquinho Eu gravei sozinho Gravei tudo Cantei tudo Eu produzi Gravei Apertei botão Saí correndo Para tocar Aquelas coisas Todas eu fiz sozinho Na minha casa Hoje eu moro Aqui em São Pedro No interior de São Paulo Eu morava em Telago Em São Paulo Eu tinha um estúdio Bem montado E eu gravei esse disco E eu achei Que o disco Era fraco Aí o meu médico Falei Pô, mas isso aqui É do cacete Me mostra Outro dia Ele estava me mostrando Eu falei Pô, mas não é que é legal Esse troço mesmo Eu achei que de gravar muito Ouvir várias vezes A mesma coisa Você está sozinho Não tem ajuda Não tem nada Então você Eu perdi a referência E eu resolvi Ah, vou lançar Só um pouquinho Só para me divertir E na verdade Tem coisas interessantes lá Então eu vou ver Se eu vou Relançar Esse CD Em vinil E CD E estou produzindo Uma coisa nova Para o meu net Que estudou no IGT Já está tocando Guitarra legal É um sangue novo E ele é interessado Nas coisas Então é uma coisa Que a gente começou Estamos começando a produzir Nada com pressa Não tem mais pressa De nada E a gente vai fazendo Devagar Conforme vem a inspiração Você sai aqui fora Eu moro em uma chácara enorme Tem que ver pássaro Ver isso Ver aquilo Tem coisas bem legais Bem legais Então eu quero ver Se eu coloco tudo isso Dentro da música Junto com essas experiências Todas Que eu não posso Deixar de ter Eu não consigo Fazer música Que não fale Sobre alguma coisa Da procura Sobre tudo Então Esses são os projetos Mais assim Mais recentes E o Espírito da Noite De vez em quando Me dá conselhinha E vai lá Que eu sou livre Mas eu acho que é legal Que ele permaneça Com a tiragem Que ele teve mesmo E que seja mantido Assim na obscuridade Eu acho mais legal E o Borgoni? Então O Borgoni É uma pedra No meu sapato O Borgoni Eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa Eu faço questão Absoluta De enviar a você Para que você ouça E você me dê Um retorno Todo mundo Que eu mando E me dá um retorno Eu falo Porra Lança essa porra Aí eu Novamente Novamente Ah não Eu acho que não Então eu gostaria Muito Da sua Da sua opinião E eu vou levar Realmente Com relevância Para que eu saiba Do simbolação Não Tá certo Então Celso Eu quero te agradecer Muito pela tua Participação aqui A gente combinou Falar meia hora Quarenta minutos Estamos chegando A uma hora e vinte Foi ótimo Contamos todas as histórias Enfim Eu adorei o papo Eu espero mesmo Que a gente possa Qualquer dia Se encontrar Para tomar um café Eu espero também Encontrar o espírito da noite Para eu poder comprar E botar aqui Na minha coleção E pedir para você Autografar ele Você é uma honra Vou ficar muito honrado Obrigado 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 pela entrevista Obrigado por tudo E vou te mandar Para o organismo Não esquece